A liberação das máscaras em ambientes fechados foi anunciada pelo governador Wilson Lima, que aponta a redução nos óbitos por covid-19 Nós estamos publicando hoje um decreto desobrigando o uso de máscaras no estado do Amazonas Em razão dos números positivos que a gente tem com relação a covid, em relação a nossa assistência, diminuição das internações e também a melhora no quadro epidemiológico O Centro de Atenção Integral à Criança Alberto Carreira, na Zona Oeste de Manaus, não era reformado há pelo menos 12 anos e agora segue ativo para 9 mil consultas por mês Nós estamos aqui para entregar o CAIG+, que é uma estrutura que a gente entrega com mais atendimentos, com mais cinco especialidades É um conceito que faz parte desse processo de reformulação, de reestruturação da saúde no estado do Amazonas A reinauguração da unidade aconteceu na manhã desta quarta-feira Essa é a segunda unidade com um novo perfil de atendimentos, de neurologia a cardiologia Nós temos aqui psiquiatria, nós temos nutrologia, pneumologia pediátrica Então, isso sem dúvida alguma vai levar a uma melhoria, um aperfeiçoamento, uma qualidade maior no atendimento desta população A Meire aproveitou para levar o filho de dois anos ao pediatra E eu estou feliz e satisfeita, né? Nós esperávamos isso, né? Para a nossa comunidade E espero continuar satisfeita, né? Encontrar assim um CAIG todo tempo limpinho O CAIG, reinaugurado, agora tem cinco novas especialidades pediátricas e atende crianças e adolescentes até os 17 anos A entrega faz parte do programa Saúde Amazonas, que busca investir nos serviços de assistência à saúde Nesta unidade, o atendimento acontece através do CISREG Música Música